Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mod Polícia, beleza, galera? Se você gosta da série, já vai deixando aquele seu like aí e se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí, galera, e ative o sininho para sempre que sai vídeo novo vocês receberem as notificações, beleza? O link do meu Instagram, mano, página do Facebook e Twitter vão estar aí na descrição, então dá uma passadinha lá e me segue, tranquilidade? Então simbora, galera! Hoje a gente vai estar realizando um patrulhamento, mano, com o xerife cabeça de martelo, galera! Olha o tamanho do coco desse xerife, mano! Mas de boa, a gente vai estar realizando um patrulhamento aqui com ele, galera, aqui em Paleto Bay, beleza, mano? Eu espero que esse patrulhamento seja tão agitado quanto o de ontem, beleza? Porque o de ontem foi foda, mano! Fala aí, foi ou não foi? Comenta aí que eu quero saber o que vocês acharam do patrulhamento de ontem, galera! Então, mano, vamos ativar o nosso rádio aqui para a gente já ficar aqui a PQRV aí do Copom, entendeu? Só na guarda aí da nossa primeira QRU, galera, ó! E já recebemos um chamado aqui, ó! Parece que o posto de gasolina, galera, foi assaltado, mano! Agora mesmo, ó! Vamos ligar as sirenes aqui, entendeu? Sirenes e o Giroflex e tá se dirigindo até o posto de gasolina em código 3, galera! Com as sirenes e o Giroflex ligado, mano, ó! Vambora, vambora, vambora! A prioridade é nossa, entendeu? Então a população tem que entender e dar passagem para a gente, mano, ó! Vamos chegar aqui no posto de gasolina! Se liga, galera! Se liga, se liga, se liga! Aqui, mano, ó! Chegamos, vamos desligar a sirene e conversar aqui com o próprio otário do posto, né, mano? Ó, proprietário do posto! Se ligou, mano? E aí, meu parceiro? Tranquilo, meu tizão? O que que tá pegando? E aí, mano? Tranquilo? O que que houve, meu parceiro? É, o cara chegou aqui pedindo para abastecer... Vamos, maluco! Calma! E eu fui atender o cara, entendeu? O cara rapidamente sacou uma arma e anunciou um assalto Eu acho que eu tenho imagem de uma câmera de segurança e irei te mostrar Beleza, então me mostra, então Ah, não tenho, não O veículo é de cor branca, entendeu? É um Hexer de cor branca da placa 25PVC034 Entendeu, seu guarda, hein? Entendi, meu amigo Tranquilo, então Ele foi naquela direção Mas ali tem uma parede, meu parceirinho Então vamos, galera A gente tem que procurar um Hexer de cor branca Eu não sei que Hexer é esse, entendeu? Eu não sei que carro é esse, um Hexer Mas sei que ele é de cor branca, né, mano? Então, o veículo que for de cor branca E tiver aquela placa ali, mano Eu vou estar abordando, galera E tá, mano Sei lá, velho Puxando a ficha do malucão, né? Vamos estar olhando aqui com cautela Ó, e o cara com certeza vai tentar sair aqui da cidade, galera Vai tentar sair aqui de paletor B, entendeu? Só que nós... Olha ali, ó Olha um carro de cor branca, mano Deve ser esse carro, mano Tá muito rápido pra não ser ele Tá muito rápido pra não ser ele Vamos ligar a sirene do Giroflex aqui, ó Só que não é ele, galera Só que não é ele, mano O carro passou aqui agora, ó Mentira, mano Que a gente vai dar de frente com o carro Mano Não falou que o cara tava aqui, mano Mano, eu certeza que o carro é aquele que passou pela gente, galera Tenho quase certeza que o carro é aquele que passou pela gente, mano Pode ser esse cara aqui também, né? É ele mesmo, galera É um amorto, mano O cara tá de camisa branca, galera Deu sinal aí pra ele tá encostando Ah, o cara já tá encostando Encostou, mano Encostou Vamos vir aqui Oi, tiozão Bom dia Tudo tranquilo com o senhor? Deixa o seu documento de identidade aí, por gentileza Vamos ver aqui, galera Ó o nome dele, mano Andreu Angelo, galera O nome do maluco é Andreu Angelo Eu não sei se vai buscar, galera Ó, buscou A licença dele é válida, se ligou Não tem nenhum mandado de busca e apreensão registrada no nome do indivíduo, não, galera Só que se liga, mano Só se liga A placa do cara, galera A placa do cara, mano É a placa que a gente tá procurando Se ligou Só pra gente ter mais certeza Eu vou checar aqui junto com o copom, ó Copom, me passa informações dessa placa aí, ó 25PV Se ligou É... C0... Cadê? Cadê? 3, 4 Me passa informações aí, copom Dessa placa Galera Galera, o veículo tá no nome de Andreu Angelo Se ligou O veículo, é... Não tem seguro Tranquilo, galera O veículo não tem seguro, mano E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, tipo, o indivíduo descer do veículo E você está preso em flagrante, meu parceirinho Você está preso em flagrante Coloca as mãos pra trás aí sem nenhum tipo de resistência Tranquilo? Você está preso aqui por ter assaltado um posto de gasolina Vem cá, meu parceiro Vem cá, entra aqui na viatura aqui, ó Entra aí na viatura aí Prendemos, galera O suspeito de roubar o posto de gasolina, mano Deixa eu só estacionar a moto dele aqui, ó E vou acionar um órgão aí responsável, né, mano Do copom Pra tá vindo remover a moto dele aqui, galera, ó E olha isso, mano, ó Acabamos de receber um chamado, galera Que a delegacia de polícia está sendo atacada nesse exato momento, mano, ó A delegacia é logo ali na frente, entendeu? Pra onde a gente vai estar levando esse ladrão aqui Esse assaltante aí de posto de gasolina E parece, mano Que traficantes estão atacando a delegacia, galera Traficantes estão atacando Olha o cara aqui fazendo zigue-zague, mano Traficantes estão atacando a delegacia Vamos estar chegando aqui, ó Olha a área toda cercada, galera Olha a área aqui toda cercada Policiais correndo Maluco, você fica aqui dentro, mano Você fica aqui dentro, tranquilo? Fica aí dentro Galera, a gente não pode perder tempo, mano Vamos com cautela aqui, ó Vamos com cautela Olha o tiroteio, galera Olha o tiroteio, mano Olha o tiroteio Olha o tiroteio Caraca, mano Vamos tomar... Nossa, mano A bala tá comendo aqui, galera, ó Nossa, velho Tem gente com roupa de astronauta ali, galera Tem gente com roupa de astronauta lá, velho, ó Olha lá, se liga Cuidado, cuidado, cuidado A gente tem que ter calma aqui Vamos pegar a cover aqui, galera Pra gente não ser baleado, mano Caraca, mano Tem muita polícia aqui pra tá ajudando a gente, galera Então a gente tem que ver Mostrar que a gente tá na vantagem E não intimidar pra eles Entendeu? Cadê? Vamos avançar Nossa, mano Olha o dano de tiro aqui no policial Caraca, velho Tô no meio do fogo cruzado, galera Nossa, mano Os caras tão de metralhadora Eu tenho uma metralhadora aqui, mano Quem que eu tô dando bobeira de pistolinha? Tamo no meio do fogo cruzado aqui, galera Ó, se liga Já era, já era, galera Parece que todos os suspeitos foram neutralizados, mano Vamos tá dando uma olhada aqui Pode sair, pode sair, pode sair A policial saiu Tomei um tiro na bunda, mano Tomei um tiro na bunda, galera Olha aqui, mano Todos os indivíduos, entendeu? Foram neutralizados Infelizmente nós tivemos que dar fim na vida de todos eles, né? Deixa eu solicitar aqui, ó Uma ambulância Duas ambulâncias Tá bom pra socorrer isso aqui O que não der, morre Se ligou? Pra tá averiguando aqui a situação, mano Vendo o que que pode fazer Olha o time da SWAT aí, galera Olha o time da SWAT aí, mano O time da SWAT foi eficaz aqui agora, galera E ajudou pra caramba Tranquilidade Então o que que a gente vai fazer, mano? A gente vai tá continuando com o nosso patrulhamento, galera Vamos tá continuando com o nosso patrulhamento Deixa eu só pegar o indivíduo aqui, ó Deixa eu pegar o indivíduo aqui, mano É, ó Pegar o indivíduo Pegar o indivíduo Pegar o indivíduo E vou tá levando ele até a cela, mano Vou tá colocando esse indivíduo até a cela, galera Ou eu peço um policial pra tá subindo aqui E buscando ele, mano Deixa eu só estacionar a viatura aqui Pra tá levando ele lá, galera Aí, ó Me segue aí, meu parceirinho Segue aí, chegadinho Andrew Angelo, galera, ó O indivíduo aí é suspeito de ter assaltado um posto de gasolina aqui na cidade Entra aí, meu parceiro Aí, pode ficar quietinho aí agora, beleza? Aí dentro a gente não vai ter preocupação com você Que a gente vai saber Fecha a porta Isso Que você não vai conseguir roubar nem assaltar ninguém, mano Daí de dentro Galera Um policial acabou de nos chamar no rádio aqui, galera Nos pedindo apoio, mano Parece que ele está realizando uma abordagem É um veículo suspeito, entendeu? Está solicitando apoio, mano Nós estamos dirigindo até o QTH aí do policial, né, mano Que solicitou reforço Pra tá auxiliando ele nessa abordagem aí, galera Que ele está com medo de que O indivíduo que ele abordou possa estar armado, galera Ou tenha mais de um ocupante no veículo Se ligou? Mano, tem que ter cautela Se ligou, galera? Tem que ter cautela E ele abordou o cara onde, mano? Tem uma ambulância aqui já, galera Se liga Já tem uma ambulância aqui E parece que o indivíduo está aqui no meio, mano Deixa eu estar entrando aqui, ó Com a minha viatura Olha ali, galera, ó Deixa eu ver aqui, mano, ó Parece que nem foi um policial que solicitou apoio, mano Parece que foram os bombeiros, ó Que estão tendo algum tipo de problemas aqui, ó Os paramétricos já estão atendendo o cara ali Se ligou? O que aconteceu com ele aí, meu senhor? O que aconteceu aí com ele? E aí? Tranquilo? O que que houve? É, galera Eu não tenho ideia do que esses caras estão falando Entendeu? Mas parece que a moça aí Eu não sei É, eles se agrediram aqui com um taco de golfe, galera Entendeu? Com um taco de golfe É, não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei, não sei, não sei Não sei o que, não sei o que Não sei o que, não sei o que Olha o migrante, ó Falando que é perigo Não sei o que que tem Tudo mais Eu não sei o que que eu vou fazer, galera Eu quero que vocês tomem vergonha na cara de vocês E parem de brigar por causa de leitão Tranquilo? Vocês que se virem aí Eu não vou continuar aqui, galera Eita, mano Tá, né Os caras sumiram do nada, galera Beleza Galera, aquele veículo lá, mano Tá com alguma coisa de regular Tá marcado no mapa, mano A gente vai tá Aceitando uma QRU Que a gente acabou de receber aqui, mano Eu ia ir atrás do carro, né, mano Mas como eu acabei de receber uma QRU aqui Eu vou tá indo em código 3, mano Parece que se trata de uma perseguição policial, galera Deixa eu passar pra outro lado aqui, mano Que eu tava na contramão Parece que se trata de uma perseguição policial, galera E tá logo aqui, mano Será que é o carro que passou aqui? Porque o carro tava marcado no mapa aí Como que tinha algo de errado Eita, mano Olha isso aqui Caraca, olha isso, galera Olha isso, olha isso Parece que o cara aqui já está encurralado, mano Meu senhor Sai do veículo aí, por gentileza Sai do veículo aí, por gentileza Isso, garoto Qual foi, mano? Meu senhor 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 Parado Parado, rapaz Coloca as mãos pra trás aí Caraca, mano Na moral, galera Na moral O cara tava fazendo hora com a nossa cara aqui Pode deixar que eu levo ele Pode deixar que eu levo ele Entra aqui, meu irmão Entra aqui, entra aqui Entra aqui E vocês aí, ó Tratem de tirar o veículo dele daí, mano Que aí também vocês tão querendo demais Galera E parece que tiros foram disparados por aqui, galera Eu tô escutando tiros, mano Eu tô escutando tiros Cadê esses tiros? Cadê esses tiros, velho? Quem tá dando tiro aqui? Olha aqui a mulher sendo baleada, mano Olha aqui a mulher tá armada com a metralhadora de forte calibre, mano Vamos pegar a metralhadora dela Caraca, mano Ei Ai É, mano É, mano É, mano Meu Deus do céu, velho A gente não tá tendo tempo de descansar, galera Eu vou deixar Meu Deus Olha o que que é isso aqui, cara Eu vou deixar Ai, velho Olha o policial anoiado Vou deixar que os outros policiais tomem conta aqui da área Porque a gente acabou de receber um chamado De que um supermercado está sendo assaltado nesse exato momento, galera Eu tô indo pra lá em código 3, mano Com as sirenes e o giroflex ligado, entendeu? Pra gente tá tentando chegar lá o mais rápido possível Porque se a gente for assim, ó Os veículos dão passagem, como vocês podem ver Ih, tá tentando resolver essa QRU aí, mano Ai, mano Tinha que entrar na contramão ali Como é que eu vou passar pro outro lado? Aqui dá pra passar? Aqui dá pra passar, ó Só ir devagarzinho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Aqui é da polícia Aqui é da polícia Ali, ali, ali Olha os caras saindo armados aqui, galera Parou, 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 meu parceiro Fugir vocês não vão, não Fugir vocês não vão, não Caraca, pior que vão mesmo Ó, parou, 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 parou Deixa eu aproximar deles aqui Sai do carro, sai do carro Sai do... Nossa senhora Toma na cara aí, otário Sai do carro, sai do carro Sai do carro aí, sai do carro aí, meu parceiro Deita no chão, deita no chão Deita no chão, deita no chão Pro chão, pro chão, pro chão, pro chão Anda, 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 anda Boa, garoto Vamos algemar ele aqui Deita no chão, rapaz Deita no chão, deita no chão Anda, anda Galera, tem mais indivíduos, mano Tem mais indivíduos pelo que eu tô vendo, galera Tem mais indivíduos Deixa eu solicitar reforço aqui, mano Deixa eu algemar esse indivíduo aqui logo Caraca, mano Deixa eu algemar ele aqui, galera Vem pra cá, vem pra cá, meu chegadinho Vem pra cá Corre, 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 corre Chegou outras viaturas aqui, galera Ajoelha aí, meu parceiro Ajoelha aí Ajoelha, ajoelha, rapaz Ajoelha Vamos entrar lá, galera Parece que tem alguém lá dentro, mano Vamos com cautela Vamos com cautela Parece que ainda tem alguém aqui dentro Aqui, aqui, o assaltante agarrado Parou, 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 parou Oh, mano do céu Parou, parou, parou Deita no chão, deita no chão que é melhor pra tu Isso, garoto Se ele tivesse pegado, galera Os proprietários aqui do estabelecimento Como reféns A gente ia ter trabalho pra tá pegando ele Mas como ele é burro, né Um bandido burro Ele não pegou, galera Deixa eu só tá solicitando aqui Uma ambulância, né Uma ambulância não Uma viatura pra tá vindo buscar esses dois indivíduos assim Aqui, né, mano E assim que essa viatura chegar, mano Eu vou tá dando continuidade ao nosso patrulhamento Tranquilidade, mano É nóis Galera, eu estava voltando Se ligou? Estava voltando lá pra cidade Pra continuar com o meu patrulhamento Tá vendo aquele caminhão lá, galera? Segundo consta aqui, né, mano É pelo que o Copom acabou de nos repassar Aquele caminhão foi roubado, mano E olha ali, mano É uma mulher que roubou, galera É uma mulher que roubou Mano do céu Vamos atrás dessa véia aí, mano Que mulher louca, galera Que mulher louca Ela roubou o veículo Minha senhora, minha senhora Sem tentativa de fuga Deita aí, deita aí, deita Deita, deita, deita Eu não quero ter que atirar, minha senhora Cop, com muita ação A mulher já tá aqui dentro do veículo, ó Tiro, tiro, tiro Tô escutando tiro, galera Tô escutando tiro Só que eu não vou resolver esses tiros aí, não Mano, deixa esses policiais ali tomar conta Olha o caminhão passando em cima do carro Tô nem aí pra esses tiros, velho Na moral Só quero tirar o meu da reta aqui, entendeu? Pra tá continuando aqui com o meu patrulhamento, ó Olha o cara sendo atropelado Trânsito aqui é uma beleza, galera Deixa eu só tirar esse caminhão aqui do meio, ó Que olha o condicionamento que estava Aí, beleza Agora é só pegar o meu veículo aqui Olha o cara baleado ali no chão Baleado não, atropelado, né, mano? Deixa o outro policial tomar conta, galera Eu já tô em serviço, mano Já tô atendendo a KRIU aqui Vamos levar essa Filipa Vargas aqui Até a delegacia Tranquilo E depois continuar com o nosso patrulhamento, mano Tranquilo, mano? Então bora lá Galera do céu A gente não pode nem levar Um preso até a delegacia, mano Acabamos de receber mais um chamado aqui, ó Parece que tem um indivíduo com Direção perigosa, galera Olha aqui, mano, ó Eita, eita Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Tá bugando Tá bugando? Não vou nem parar esse cara não, mano É a moto que tá bugando ali Vocês viram, né? Daqui a pouco o moto O carro O modo de cracha O indivíduo mesmo que a gente tem que abordar Aqui já foi pego, mano, ó Era essa mulher que a gente tinha que abordar, mano Já foi presa Tranquilo? Então agora sim Eu acho que a gente pode levar o... O indivíduo aqui até a delegacia, mano Vocês viram, galera? O cara ali, mano Que tava com... Eita, mano Acabamos de receber uma chamada aqui, galera, ó Caraca, agora isso daí é em código 3, hein, galera Sirente de Iroflex, mano Parece que é algo grave Parece que se trata de tráfico, galera Parece que se trata de tráfico de drogas, mano Vamos tá indo lá, ó O mais rápido possível E é por aqui, ó Sente só, mano Sente só Caraca, mano Cadê? 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 Que isso, velho? Eu acho que tem só uma caixa aqui, galera Tem só uma caixa aqui no local, mano Onde tá marcado pra gente E tem bebidas dentro dessa caixa, mano O que que eu vou tá fazendo? Eu vou tá recolhendo, né, mano Os itens de tráfico Deixa eu dar uma olhada aqui na área Pra ver se eu encontro alguém Parece que não, galera Ninguém aqui na área, mano Então tranquilo, velho Então tranquilo, né Se era só isso Copom pediu pra gente vir o mais rápido possível Em código 3 ainda Vamos lá levar a moça aqui, né, não, Filipe? Pelo amor de Deus, moça Pelo amor de Deus Ai, galera Tava indo levar lá a Filipe Vargas Gravei até o nome dela Pra prisão Tá vendo aquele carro lá do outro lado, ó Um Ducky Odete Que acabou de passar por cima da moto E caiu no buraco Esse cara tá em fuga, galera Esse cara tá empreendendo fuga Deixa eu sair aqui Já realizar a prisão dele, né Aproveitar que ele caiu Eita, mano A moto bugando, galera A moto bugando Sai daí, meu parceiro Sai daí, sai daí Deita no chão aí Deita no chão Anda logo, anda logo Você tá preso aí Não sei porquê, mas você tá preso Tava em fuga, galera Vamos algemar ele aqui, mano Aqui, mano Tranquilo Aí, galera, ó Mais um preso Se ligou Não vou atender mais nada Mais nenhuma QRU Vou só levar esses dois indivíduos aqui Até a delegacia, mano Entra aqui, meu parceiro Entra aqui, meu chegadinho Entra aí Cara, acidente Vou até desativar o rádio Ó, as QRU chegando, galera Desativar esse rádio aqui, mano Deixa eu só fechar essa porta aqui Vamos desativar esse rádio Galera, isso aí, ó Esse trem preto aí É porque a moto, mano É um bode que tá ali E tá bugando, galera Tá bugando, velho Aí, então Eu vou evitar ficar olhando ali Pra aquela moto Se ligou Pra não bugar mais Vamos levar esses dois lá Até a delegacia Aí, galera Chegamos aqui na delegacia É só parar e levar os dois indivíduos Lá agora, mano Tranquilo? Porque são dois, mano São dois Na moral Tchu Tchu Cadê, cadê? Não sei se eu levo Vou deixar pro guarda levar, galera Vou deixar pro guarda levar Ele já levou um, entendeu? E volta aqui e busca o outro, hein, parceiro Volta o tiozão aqui Também tá sendo perseguido E, galera Eu vou fazer o seguinte, mano Ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo Não se esqueçam de estar deixando o like, beleza? E se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos E ativarem o sininho Tranquilo? Link do meu Instagram Aí na descrição Dá uma passada lá E me segue Fechou? Mano Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui! Fui!